Olá, sou Carolina Dornos, formada em designer de moda pela Faculdade Católica do Ceará. Trabalho como designer na empresa R20, Moda Feminina Confecções, aqui de Fortaleza, há algum tempo, já há oito anos, e hoje estou contribuindo para a cadeira de planejamento de coleção aqui da Faculdade Ateneu, onde eu curso em ambiente de adição do design de moda, em especialização aqui na faculdade, com a coordenadora Regina, e hoje estou aqui na cadeira de planejamento de coleção para dar o meu apoio, da finalização de uma coleção para o setor de vendas, a apresentação da coleção para as vendedoras, como funciona todo esse processo para que elas possam passar pela melhor, da melhor qualidade para o cliente. E a minha expectativa para essa noite, para essa palestra, é que os alunos possam aprender, possam entender a melhor forma de passar para as vendedoras, explicar a coleção, a tendência, o porquê daquele estilo, as tendências das passarelas, a forma do conceito indo para o comercial, para a loja, tentar passar para as vendedoras da melhor forma para que o cliente venha a comprar de uma forma com mais qualidade, com mais conforto, sabendo o que está comprando. Assim, o design consegue passar o produto da melhor forma para o cliente, apresentando o seu planejamento para as vendedoras.